Olá galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra trocar as cores da foto com o aplicativo no celular, tá? Pode ser em Android ou pode ser em iOS, tanto faz, os dois vão funcionar, tá bom? Então eu vou ensinar pra vocês aqui agora, tá? Então, vocês vão pegar o seu celular, tá? Vocês vão baixar esse aplicativo aqui, ó. PixArt, tá? Ele é grátis, tá? Ó, vou fechar aqui esse anúncio. Aqui embaixo vai ter pra você pegar as suas fotos da galeria, né? Quando você clicar aqui vai aparecer todas as suas fotos, aí você pode escolher qual foto que você quer colocar aqui. Vou apertar aqui em todas as fotos. Vai aparecer todas as suas fotos aqui. Vou pegar essa daqui, ó. Quando aparecer anúncio assim, vocês podem fechar aqui, tá? Ó, normal. Ó, vou vir em efeito. Vai estar assim quando vocês apertarem lá no efeito. Vocês vão vir nessas palavras aqui embaixo. Ó, tá vindo cores. Vai estar em cores. E agora vocês vão apertar aqui, ó. Repor cor. Ó, vou colocar aqui, ó. Ó, em cima do azul, né? Agora eu posso trocar a cor aqui, ó. Tá vendo? Só fazer assim, ó. Aí você escolhe a cor que você quer, tá? Ó, se você quiser tirar de uma parte, que às vezes pode pintar uma outra coisa que você não quer... É, se você apertar nessa borrachinha aqui... E apaga a parte que você não quer que pinta. Não quer que troque a cor. Ó. Só quero daqui pra baixo. Então, aqui em cima eu não quero que troque a cor. Agora é só salvar a foto. Próximo. Salvar. Baixar foto. Pronto, gente. A foto já tá aqui. Salva, tá? Olha só. Nem dá pra ver que... Que eu... Que foi editado, né? Quem olha assim, pensa que é assim mesmo. Ficou perfeito, tá? Ó. Então foi isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Queria que você se inscreva no canal. E um beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL